E aí galera do canal, tranquilos? Mais um vídeo aqui pra vocês. Dessa vez galera, voltamos com ele, nosso querido PFFXX, o começo aí do canal foi com ele. A maior fama do canal é com ele, né? Agradeço muito a todos os inscritos aqui que vieram por esse jogo, jogo que eu gosto muito. Tô voltando aí pra ele, né? Mas vou voltar mesmo na próxima liga, né? Essa aqui já tá meio acabada já, vamos jogar. Mas antes de acabar a liga, né? Uma dica pra vocês pra próxima liga e pra quem tá iniciando o jogo, tá? Pros novatos aí. Se você tá com dúvida em qual farm você vai querer fazer, porque o PFFXXX tem diversos tipos de farm, né? Tem muitas mecâncias pra você fazer, devido ao negócio das ligas lá, o que o diabo vai melhorar com isso agora também. Que é o seguinte, pra quem é novato, eu recomendo muito, certo? Que vocês comecem pegando esses pontos aqui, beleza? Pra você ter mais mapa, você não tem que procurar mapa, comprar dos outros e tal. E recomendo vocês a fazerem primeiro o Harvest, farmar Harvest e Expedition, beleza? Por que os dois? Porque os dois farms, galera, eles são muito simples de fazer, os drops deles são constantes, certo? Você não tem aquela variável de tipo, ah, tem que dropar um item com tal coisa pra ser bom. Não, os itens que eles dão, que no caso da Harvest são esses Life Force, né? Eles já são excelentes, beleza? Eu vou deixar um link da minha árvore pra vocês, tá? Ela tá no começo ainda, agora que eu tô começando a pegar altares com ela, né? Porque eu ainda tô em mapas tier 13, beleza? Mas a ideia da árvore é essa. Pra começo, né, eu recomendo que você pegue mapas, esses dois pontos de mapa aqui. Um Kierak ajuda um pouco. Mas aqui você já pode ir pra Harvest, pegar Harvest e Expedition, beleza? Você pega esse ponto aqui, né, de ter chance, de ter a cycle de Grove. Aí você vai subindo aqui, pega esse ponto aqui pra te dar mais XP, o que vai te ajudar a upar, certo? Aqui você pega Expedition, aproveita o caminho. Aqui você vem, pega Harvest. E aqui você pega os pontos de Harvest e Expedition. Esses dois farms, galera, eles são bem básicos, entendeu? Mas, às vezes, pode acontecer uma coisa diferente. Por, nesse aqui, ó, tem um boss, certo? Eu vou fazer pra vocês verem se eu conseguir. Porque esse meu chá aqui, eu não lembro como é que ele tá. Se ele tá muito bem equipado ou não. Provavelmente não, né? Então, o boss tá ali, ó. Aí cada boss tá uma mecânicazinha e tal, mas não são tão difíceis não, no geral. O problema desse aqui é que ele fica invisível. Ele é meio chatinho. Ele vai ficando invisível e pulando, invisível e pulando. Mas, a semente, né? O cristal, o cristal amarelo, ele é o mais lucrativo, né? Então... Ó, morri. Vamos lá, vamos voltar. Seja de boa. Morreu, volta. Como eu disse pra vocês, esse meu chá tá bem fraquinho, né? Mas, vamos aí. Acredito que vai dar, assim, pra finalizar. Pronto. É, deu 393 cristais. Isso porque é um boss, né? Mas, normalmente, não dá tanto, assim, em um bicho só, né? Você tem uma média de bem. Eu já vou juntar mil aqui, já. Aí, depois, você pode procurar no site, ou usando o Awaken, ou qualquer programa que você tenha pra buscar preço, que você vai perceber que o amarelo, ele é o mais caro. Botou aqui. Pronto. Tudo morto, já. Aí, você vai aprimorando isso, depois que você pega os pontos, né? Lá pra Geod. O Kawai, então, acho que eu não fiz ainda. Não lembro de ter feito. Morre. Ai, ficou com nada de vida. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Vou colocar o Up é mais um ponto. Repare. Aqui, ó. Coisas importantes, né? Por exemplo, na Harvest, você vai querer a planta amarela. Então, aqui nesse ponto, você pega pra reduzir as chances de vir as outras plantas. Por isso que tem tanta planta amarela nos meus mapas. E aqui, na Expedition, você pega pra ter mais chances de vir o Denning ou o Tujan. Que são os que dão mais currins. Certo? Que as moedas deles valem mais. Certinho? Detalhe que isso são mecânicas. Isso são... São dois farms, né? Que você não precisa fazer eles. Por exemplo, a Harvest, você não precisa craftar nada. E com a Expedition, você não precisa ficar fazendo o Tujan aqui, né? Ficar roletando esses itens dele. Ou ficar roletando a sorte aqui no Denning. Você não precisa. Certo? Você só vende os itens que eles dropam. E tá tranquilo. Caso você já esteja mais familiarizado com o jogo, compensa se você tá vendendo isso dessa forma. Certo, hein? Deixa eu ver quanto que tá isso aqui. Ó, é uma Divine por 2.800. Desse aqui, ó. Entendeu? Uma Divine por 2.800. Aí assim você vai fazendo. Isso aí você busca aí, né? O programa que você tem a seu dispor aí. Isso aqui é uma Divine por 10.200. Opa, é Divine. E esse aqui é uma Divine por 11.000. Certo? Isso aqui é uma Divine por 11.000. Aí você só deixa assim, marcada assim, e deixa aqui e vai juntando. Aí quando você juntar, você vende. Por uma Divine. Certo, hein? E a Expedition, ela te dá algumas outras coisas, né? Ela te dá primeiro o Logbook, né? Que você costuma vender por um preço que eu não sei quanto tá. Vamos descobrir. Ah, outra coisa interessante do Logbook, certo? Logbooks valem muito quando eles têm aquele Black Scythe, certo? Ou o Knights of the Sun, beleza? Que são os mapas do Turgeon e do Denim. Quando eles têm isso, eles são mais caros. E esse daqui, por exemplo, que é a Burial Medal, que é o item do Denim, tá sete caos cada uma. Aí você vai juntando essas coisas e vendendo, entendeu? Vai refazendo seus mapas e assim você consegue tranquilamente farmar os seus itens. Aí depois, se tiver que ser farmados, aí você passa pra outro farm. Certo? É isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E até a próxima. Tamo junto.